As aulas do Saber Direito desta semana te ensinam sobre locação e direito de vizinhança. O advogado e professor de direito imobiliário e mestre em políticas sociais, Júlio César Sanches explica as formas de locação, ações locatícias, direito de vizinhança e outros assuntos relacionados ao tema. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Olá, telespectador da TV Justiça, queridos alunos de todo o Brasil, sou o professor Júlio César Sanches, professor em mais de 20 universidades pelo Brasil. Quero contar com você para acompanhar nessa semana o nosso programa Saber Direito. O tema é importante, o tema é polêmico, de diversas discussões. Hoje o nosso tema é locação e direito de vizinhança. Tem que saber tudo, é o dia a dia, tá? Então vamos lá, para começar o nosso programa é importante falar que nós temos duas formas de adquirir propriedade, duas formas. A primeira forma de adquirir propriedade é a forma originária, originária, que é através do uso capião. O uso capião de várias espécies, o uso capião, nós temos o uso capião ordinário, extraordinário, constitucional, agora o último uso capião de abandono de lar, mas não é todo mundo que adquire uma propriedade através do uso capião, ou seja, adquirir propriedade através da forma originária. A maioria das pessoas vão adquirir propriedade através, propriedade móvel ou imóvel, importante deixar claro, através dos contratos derivados ou da forma derivada, que quer dizer os contratos, compra e venda, promessa, compromisso, todas essas formas contratuais, eu vou adquirir bens móveis ou imóveis dessa forma derivada, tá? Então é importante a gente deixar claro que não é todo mundo que tem condições de conseguir adquirir bens móveis ou imóveis através da forma originária ou da forma derivada. E aí nasce o Instituto da Locação. Importante tema, o Instituto da Locação, porque não tem jeito. Costumo dizer que comer e residir em algum lugar, todo mundo tem que ter, é o mínimo para o ser humano, é se alimentar e residir em algum lugar, tem que ter uma cama para dormir, não é todo mundo que consegue isso, infelizmente, mas todo mundo deveria ter, é a regra, é o básico, é estrutural. Então se o sujeito não consegue adquirir a propriedade de forma originária, ele vai adquirir de forma derivada. Ele adquiriu essa propriedade de forma derivada, conseguiu através do contrato compra e venda, compromisso, promessa. Agora se ele não consegue adquirir de forma originária e de forma derivada, não tem jeito, vai sobrar para o Instituto da Locação. E quando eu falo de locação, é importante frisar que a legislação é muito vasta. Locação é tratada por várias legislações dentro da nossa legislação brasileira. Vamos para a primeira. Primeira forma de falar de locação dentro da legislação é o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra realmente vai tratar das locações de bens móveis, no caso bens móveis relacionados a imóveis rurais, fundiários, também conhecidos como rústicos. Primeiro momento. Depois, no segundo momento, nós temos a Lei 8.245. 8.245 de 91. Alterada pela Lei 12.112 de 2009. Alterou pouca coisa. Essa lei vai tratar, conhecida também, como Lei do Inquilinato. Por quê, professor? Porque ela protege o inquilino. Essa lei foi criada, eu gosto de trazer em aulas, como exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, muita gente reclama, ah, professor, mas como é duro ser consumidor nesse país. Imagine se não tivesse o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.245. E a mesma coisa, a Lei do Inquilinato. Se não tivesse a Lei do Inquilinato, a Lei de 91, nossa senhora, e com certeza essa situação do inquilino ia ser pior, ia ser pior. Então, dentro desse contexto, é importante frisar que a Lei do Inquilinato vai trazer três possibilidades de locação. A primeira possibilidade de locação, não podemos deixar de falar, que é a principal, é a locação residencial. Locação residencial. Nós temos, dentro da Lei 8.245 de 91, nós temos a terceira possibilidade de locação. Primeira, imóveis rústicos e rurais, Estatuto da Terra. Segunda possibilidade, Lei 8.245, que vai tratar de imóveis residenciais. Dentro da Lei 8.245 de 91, nós temos também a situação dos imóveis não residenciais, conhecido também, na prática, como imóveis comerciais. Imóveis comerciais. Onde a finalidade não é residir, mas sim obter lucro. Obter lucro. Temos a terceira espécie de locação, dentro da Lei 8.245 de 91, que é a locação de imóveis por temporada. São as casas de veraneio, aquelas casas de passeio, ou aquela locação para o estudante possa estudar, fazer um curso em uma determinada cidade. Dentro disso, Ah, professor, acabou, não é só a Lei 8.245. Não, nós temos o Código Civil. O Código Civil também vai tratar das locações. E o Código Civil vai tratar das locações de bens móveis, cadeira, mesa, extintores, móveis. Só móveis, professor? Não, vaga autônoma de garagem. Essa vaga autônoma de garagem não é aquela vinculada, aquela vinculada ao imóvel. Se ela for vinculada ao imóvel, aí ela não vai ser tratada no Código Civil, mas sim na Lei 8.245 de 91. Dentro disso, o Código Civil ainda trata também da locação de publicidade, espaços para publicidade. Também trata da locação, também trata da locação de coisas, serviços. Hoje, o direito moderno acabou absorvendo muitas informações, muitas coisas em relação à locação de serviços. Nós temos o contrato de obra também, que é tratado dentro do Código Civil, que é uma espécie de locação, também absorvido para o contrato de empreitada. Olha que interessante. Mas o Código Civil também trata de locação. Muito bom. Outra questão importante também sobre locação. Nós temos uma espécie de locação, que é o arrendamento mercantil, conhecido também como leasing, que também faz parte do mundo, do mundo das locações, é importante frisar. Dentro disso tudo, então fazendo um resumo rápido para você entender, nós temos duas formas de adquirir propriedade. Quais, professor? Originária e derivada. Originária é a forma através do uso campeão. E a derivada, professor? Através dos contratos, cumpre e venda, quando ocorre a tradição, com compromisso, ainda existe uma dívida. Ou promessa, expectativa de direito. São os contratos no direito imobiliário, conhecidos como contratos imobiliários. Mas para coisas móveis, aí é contrato de compra e venda de objetos móveis, compromisso, promessa de compra e venda para objetos móveis. Tá bom? Dentro disso, é importante frisar que a locação comercial, conhecida como não residencial, ela vai tratar de vários aspectos, inclusive uma proteção para o fundo de comércio. Você imagina a seguinte situação, o sujeito abre uma pizzaria, reforma essa pizzaria, começa a adquirir uma clientela, português, claro, o freguês. E esse dono dessa pizzaria, depois de três, quatro anos, o locador pede o imóvel de volta. Como que fica essa situação em relação à locação comercial? Por isso, a Lei nº 8.245, no aspecto da locação de imóveis não residenciais, ela cria uma proteção para esse comerciante, esse empresário, em relação ao fundo de comércio. Fundo de comércio, é importante deixar claro, que é um direito incorpóreo. Esse direito eu não consigo pegar, mas é um direito reconhecido pela jurisprudência. Fundo de comércio é a clientela, são os clientes propriamente ditos da empresa, aqueles clientes que você adquiriu com o seu esforço, com tanto trabalho. Então, a Lei nº 8.245, ela protege essa situação. Professor, e quando eu crio um fundo de comércio, como que funciona isso? Fundo de comércio, e essa proteção legal em relação ao fundo de comércio, hoje, o entendimento é que existem três requisitos. Primeiro requisito, o contrato de locação do bem imóvel, não comercial, ou melhor, não residencial, melhor dizendo, comercial. É importante deixar claro que tem três requisitos. Primeiro, o contrato tem que ser determinado. Segundo requisito, três anos na mesma atividade, no mesmo ramo. E o terceiro requisito é cinco anos, cinco anos do período, lápis temporal agora, do contrato de locação. Então, você tendo isso, com certeza já gerou o fundo de comércio. E você tem a proteção da Lei nº 8.245, de 1991. Essa proteção ao fundo de comércio é no sentido de gerar função social dessa propriedade. A propriedade, ela está aqui para ser usada. Nós temos que utilizar a propriedade, não a propriedade nos utilizar. Quando eu falo da função social da propriedade, que é o princípio do direito imobiliário, do direito civil, é o princípio do momento, é a questão que o imóvel, e agora falando de imóvel, não pode ficar parado. Não pode ficar parado. O imóvel está aqui para ser utilizado para residir ou para um comércio circular, riqueza. Olha que interessante. Depois, no segundo momento, na locação residencial, também possui as suas proteções em relação à locação residencial. A locação residencial, é importante falar, que ela tem a proteção ainda da questão da denúncia cheia, da denúncia vazia. Professor, o que é denúncia cheia? O que é denúncia vazia? Vamos deixar claro isso. Denúncia cheia é aquela questão que eu tenho que fundamentar. Existe um contrato em vigência, existe um contrato de locação em vigência, e eu tenho que fundamentar, quando eu, como locador, eu tenho que fundamentar a devolução desse imóvel. A devolução desse imóvel. Então, eu vou fundamentar, como que eu vou fundamentar? Eu tenho que fazer essa denúncia cheia, tem que fundamentar, tem que ter argumentos. Professor, é a denúncia vazia. Como o próprio nome diz, denúncia vazia, eu não preciso fundamentar nada, eu não preciso falar nada. Mas como que funciona isso? Quando que eu vou utilizar a denúncia cheia ou a denúncia vazia? Professor, é fácil, você vai guardar agora, olha que interessante aqui, ó. Quando eu falo denúncia cheia, eu sei que eu tenho que fundamentar. Mas por quê? Quando eu vou utilizar a denúncia cheia e quando eu vou utilizar a denúncia vazia? A lei 8.245, ela não fala nada, ela não obriga, ela não obriga o sujeito a fazer um contrato de 30 meses, mas ela faculta. Como assim? Ela sopra no seu ouvido e fala assim, olha, se você fizer um contrato de 30 meses no mínimo, eu vou te dar um plus, eu vou te dar um prêmio. Quando você, locador, quiser esse imóvel de volta, você vai conseguir. Através de uma denúncia vazia, você não precisa fundamentar, você não precisa argumentar. Olha que interessante. Já aquelas situações que o contrato, o lapso temporal, o período do contrato é menor de 30 meses, o sujeito vai ter dificuldade, esse locador vai ter dificuldade de conseguir a devolução desse imóvel. Por quê? A lei não obriga, ela faculta, ela sopra no ouvido do locador, olha, faço o contrato de 30 meses. O locador fala, ah, não quero saber não, vou fazer de 12 meses, 24 meses. E quando ele faz 12 ou 24 meses, ele está fazendo abaixo do período recomendado pela lei, que não é obrigatório, facultativo. E aí ele não tem direito a esse plus, a esse bônus. Ou seja, quando ele quiser esse imóvel de volta, ele vai poder? Ele vai. Só que através de uma denúncia cheia, ele vai ter que fundamentar, vai ter que argumentar, porque ele quer esse imóvel de volta. Olha que interessante, essa é a questão da anúncia cheia e vazia. Vamos para a locação agora, por temporada. Professor, quais os requisitos de uma locação por temporada? O que ela tem de diferente no contrato de locação para os outros contratos de locação? O imóvel por temporada, em primeiro lugar, eu não posso passar o período de 30 dias. Locação por temporada tem um lapso temporal de 90 dias no máximo, 90 dias no máximo. Professor, então eu posso fazer um contrato de 45 e renovar esse contrato por mais de 45 dias? Eu posso fazer isso, desde que não trapasse 90 dias. Então, o período máximo é 90 dias no contrato por temporada. Olha que interessante, o contrato por temporada, locação de imóvel por temporada, é interessante frisar também que o pagamento pode ser antecipado. Como assim? Isso, o locatário vai pagar de forma antecipada. Ele adianta o valor do aluguel. E esse contrato, obrigatoriamente, tem que ser escrito. Tem que ser escrito, hein? Ah, professor, todo contrato de locação tem que ser escrito? Não, a lei é facultativa. Você faz escrito, se quiser. Se não quiser fazer escrito, fazer verbal, você pode fazer também. Não existe solenidade nos contratos de locação. Mas é importante que no contrato de locação por temporada tem que ser escrito, ok? Tem que ser escrito. Então, você tem que fazer esse contrato escrito, porque a lei exige isso. Ainda no imóvel por temporada, professor, isso passou o período, mas o inquilino é bom. O inquilino é bom, deixei ele lá, ele paga direitinho, deixei ele lá. Passou o período de 90 dias. Então, esse contrato deixa de ser um contrato de locação por temporada e torna-se um contrato por prazo indeterminado, residencial ou não residencial. Então, locação por temporada, tem que guardar isso, hein? 90 dias, prazo máximo, 90 dias. Não pode ultrapassar os 90 dias, senão não é contrato de locação por temporada. 90 dias e por escrito, ok? 90 dias e por escrito. Professor, como que eu faço um contrato bem feito de locação, hein? Como que eu faço esse contrato bem feito? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer num contrato de locação, para que ele tenha validade jurídica, eu tenho que deixar claro, é o título desse contrato. Tá cheio de contrato aí, que a gente vê sem o título. Contrato de locação tem que ter o título, e esse título tem que limitar tudo que está sendo falado nesse contrato de locação. Como assim, professor? Olha um exemplo aqui, ó. Vou fazer um contrato de locação por temporada. Então, você tem que escrever no título desse contrato, contrato de locação por temporada. Professor, esse é residencial. Contrato de locação, residencial. E se é comercial? Contrato de locação, não residencial. Então, a preocupação no contrato de locação, para ter validade jurídica, já começa no título. Tem que escrever o título com o objeto, tem que fazer uma ligação do título com o objeto. Professor, o que mais tem que ter nesse contrato de locação? Eu tenho que ter a qualificação das partes. Quais são as partes do contrato de locação? Em primeiro lugar, nós temos o locador, ou o proprietário, o dono do imóvel. Esse locador, esse sujeito, tem que estar qualificado no contrato de locação. RG, CPF, também endereço, tem que estar qualificado. Ah, professor, e se ele for casado? Nós temos vários regimes de casamento, nós temos quatro regimes de casamento. Regime de separação total de bens, união universal, união parcial de bens e separação final nos aquestos. Esse sujeito que é casado, eu costumo dizer em aula, mas é verdade, o sujeito casou, pronto. Ele precisa da autorização da mulher ou da mulher do marido, não tem jeito. Ele cria um laço, ele não é dono da decisão. Então, ele precisa de uma opinião de um terceiro. De um terceiro, não, da sua esposa. Nessa questão, ou de seu marido, nessa questão, sempre que o sujeito for casado, o ideal é colocar o cônjuge nesse contrato de locação também, na qualificação. Então, o ideal sempre é mencionar esse cônjuge, se o sujeito é casado. Professor, em relação ao locatário, é importante esse locatário ser qualificado? Com certeza. Professor, e é importante colocar marido e mulher no contrato, como locatário, no contrato de locação? Contrato de locação, uma dica prática, quanto mais pessoas tiver no contrato de locação, mais pessoas nesse polo do locatário, melhor. Mais CPF, mais pessoas você tem para garantir o aluguel. Então, é importante você deixar claro isso. Então, quanto mais pessoas você colocar no contrato de locação, é interessante para proteger esse contrato de locação, se você estiver vendo o lado do locador. Olha que interessante ainda, hein? E esse contrato de locação não pode faltar, então, o título. Tem que colocar o título, discriminar o título, qualificação e o objeto dessa locação. Então, o objeto é o imóvel, ou o bem móvel, né? Você tem que descrever esse objeto. Se é um imóvel, você tem que escrever. Rua, Araújo, Gondim, 278, CEP, número de matrícula de imóvel, número de contribuinte. Ah, professor, esse é um bem móvel. Tem que descrever também, duas cadeiras, 20 cadeiras, 100 cadeiras. Tem que colocar no objeto. Está cheio de contrato de locação, sem objeto, não pode. A locação, esse contrato de locação, só tem validade com o objeto. Chegou o grande momento, vamos esclarecer dúvidas. Vamos lá. A lei 8.245, de 91, cuida de quais espécies de locação? Quando eu falo da lei 8.245, de 91, alterada pela lei 12.102, de 2009, essa lei, que é conhecida como a lei do inquilinato, ela vai tratar de apenas três possibilidades de locação. Primeira possibilidade é a locação de imóveis residenciais. Segunda possibilidade é a locação de imóveis não residenciais, ou seja, os imóveis comerciais. E a terceira hipótese é em relação ao contrato de locação por temporada. Então, a lei 8.245, ela só vai tratar dessas três possibilidades. Depois, eu vou ter o Código Civil para tratar de outras questões, bens imóveis também em algumas situações, o Estatuto da Terra, vou ter aí a lei própria do lease, do arrendamento mercantil. Mas a lei 8.245 é bem clara, ela só vai tratar de três possibilidades. Primeira, residencial. Segunda, não residencial ou comercial. E a terceira possibilidade que eu tenho é a locação por temporada. Vamos lá, voltando ao assunto, depois dessa importante pergunta, né? Voltando aqui. Professor, como que eu faço, então, um contrato de locação bem feito, que tenha validade jurídica? Em primeiro lugar, tem que ter título. Um título bem feito. O título tem que descrever o tipo de locação que é. Como assim? Locação por temporada. Instrumento particular de locação residencial. Contrato de locação não residencial ou comercial. Eu tenho que fazer isso. Qualificação. Você tem que colocar locador, locatário, as partes contratuais, proprietário, inquilino. Depois não pode faltar objeto desse contrato. Tem que ter objeto. O objeto é o bem móvel ou imóvel que está sendo feita a locação. Tenho que ter isso no contrato. Está cheio de contrato por aí que não tem objeto. Esse contrato é nulo sem objeto. Eu estou locando o quê? Então, preciso ter esse objeto aí. É importante deixar claro. Depois eu tenho que falar também do reajuste. Todo contrato de locação deve ter um reajuste. Deve ter um reajuste. Ah, professor, posso colocar vários reajustes? Eu já vi um contrato de locação, professor, onde tem 20 reajustes. O maior índice desses reajustes é o valor. Isso é abusivo. Não pode. É um reajuste só. Vai depender, em praxe, no mercado, se é uma locação de bem móvel ou imóvel. Mas esse contrato de locação tem que ter um reajuste só. Não posso colocar 10 índices de reajustes e falar assim, agora o maior é o que eu vou usar. Não pode fazer isso ser abusivo. Contrato de locação existe uma proteção inquilina. A gente já conversou sobre isso. Então, esse contrato de locação tem que ter um reajuste. Professor, e o lápis temporal do reajuste, hein? Quando que eu posso fazer esse reajuste? Segundo a lei 8.245 de 91, eu posso reajustar a cada um ano. Como assim? A cada 12 meses. A cada 12 meses eu devo fazer o reajuste desse contrato. Então, o aumento não é quando eu quero, hein? Já vi muita gente falar assim, ah, mas eu tenho o costume de aumentar a cada seis meses. Não pode. Principalmente o imóvel, objeto de locação, que segue a lei 8.245 de 91, tem que ter um reajuste a cada 12 meses. Então, eu só vou reajustar esse contrato a cada 12 meses. E aí, eu vou escolher o índice que eu acho interessante, que eu acho mais correto aplicar ao contrato. Eu vou escolher. Professor, tem que ser aquele determinado índice? Não. Você pode escolher FGV, IGPM, você que vai escolher. Mas o importante é que vai ter um índice só de reajuste e isso só vai ocorrer a cada 12 meses, ok? A cada 12 meses. Professor, então eu não posso colocar um monte de reajuste e falar assim, o maior reajuste desses será utilizado? Não, não pode porque esse contrato é abusivo. Outra coisa que eu quero deixar claro, o contrato de locação não pode faltar. Ou ele é feito com garantia ou sem garantia, no caso da lei 8.245. Como assim, professor? Vamos explicar melhor isso. Quando eu falo do contrato de locação, com garantia, eu tenho três possibilidades. No caso dos bens imóveis, lei 8.245 alterada pela lei 12.112 de 2009. Quando eu falo de garantia, eu tenho a primeira possibilidade, que é a calção. Calção. Calção é o vínculo ligado a um bem móvel ou imóvel, ou ainda pecúnia, dinheiro. Como assim, professor? Tem muita gente que fala assim, eu posso dar como garantia ao contrato de locação uma moto? Pode. Um carro? Pode. Um violão? Pode também. Mas para você dar como garantia algo, você está calcionando ele. Então, ele está vinculado ao contrato de locação. Ele é a garantia. Calção está preso ao bem móvel ou imóvel. Diferentemente da segunda espécie de garantia, que é o fiador. O fiador é uma garantia pessoal. Existe uma confusão muito grande. Tem muita imobiliária, muito corretor, muito advogado que pede o quê? Olha, você vai ser fiador, então você apresente a matrícula do imóvel ou a transcrição do imóvel para provar que a propriedade é sua, nós vamos anexar o contrato de locação. Isso, se for fiador, se o seguro, se a espécie da garantia for fiador, fiança, não precisa, não é necessário. Por quê, professor? Porque se eu peço uma matrícula e se eu acabo vinculando esse contrato de locação àquele determinado bem móvel ou imóvel, é uma calção. Calção está vinculada a algo. No Brasil, nós temos o costume de utilizar a calção em dinheiro, pecúnia. Como assim, professor, os três meses de depósito, eu faço aquele depósito, deveria ser feito na prática, também como a teoria manda, deveria ser feito em uma conta poupança para ter aquele devido reajuste. Normalmente, não. Normalmente, você paga lá três meses de aluguel, a imobiliária, ao administrador, ao advogado, ao locador, e depois, no final do contrato, desconta ou ainda é devolvido sem reajuste. Não pode, tem que ser devolvido com o devido reajuste, hein? Por isso, o mais correto é colocar numa poupança, deixar ter o rendimento, o reajuste daquele dinheiro. Quando eu faço isso, eu estou calcionando, é calção. Mas a calção não é só em pecúnia. A calção, eu posso dar um bem móvel em garantia, um bem móvel em garantia. Isso é calção. Fiador é o sujeito que levanta a mão e fala assim, se ele não pagar, se o locatário não pagar, eu pago o locador. Pode deixar, pode ficar tranquilo. É garantia pessoal. Muita gente confunde, fala assim, ah, eu sou fiador, eu sou fiador de um contato de locação, eu dei como garantia a minha casa, mas é bem de família, estou tranquilo. Se o locador, o locatário não pagar, é bem de família, ninguém vai conseguir fazer nada com o meu imóvel, é bem de família, é o único bem que eu tenho. Cuidado com isso, hein? Quando eu falo de fiador, nós temos uma exceção em relação aos bens impenhoráveis, o bem de família, é uma exceção a essa regra. Pede o bem sim. Por isso é importante deixar claro que o fiador, quando você é fiador, você levanta a mão e fala assim, olha, se ele não pagar, eu pago. E isso não é com aquele imóvel, vinculado àquele imóvel. Pode ser com dinheiro, na ordem da preferência, pode ser bens móveis ou imóveis. Então, o fiador é uma garantia pessoal. Não adianta querer vincular o contrato. Existem vários contratos de locações. onde está lá, dá garantia, calção, só que dá a entender que é fiador, ou vice-versa, dá garantia, é fiador, mas aí menciona um imóvel. E esse contrato, que tem duas garantias, ele é nulo, hein? Então, para que não estrague o contrato de locação, para que esse contrato de locação seja bem feito, eu não posso vincular, colocar duas garantias nesse contrato. Eu lembro que uma vez, uma cliente fez uma pergunta para mim. Professor, eu tenho vários imóveis, eu vivo disso. Eu não posso colocar três, quatro garantias no contrato de locação, para o meu contrato ficar bem garantidinho? Não pode, não, hein? Ou é uma garantia só, ou nenhuma. Se eu vou fazer um contrato de locação com garantia, eu tenho que escolher uma de três. Quais são? Primeira, calção. Segundo, fiança, fiador, cuidado, garantia pessoal. Calção é vinculado ao bem móvel ou imóvel, ou ao dinheiro. E a terceira é o seguro, seguro fiança, conhecido como seguro fiança também. E esse seguro, olha que interessante, tudo vai mudando, né? A mutação constante no direito, né? E hoje, além do seguro, nós temos outras subdivisões, tem capitalização, tem previdência, agora tem o seguro dos times de futebol, vinculado a um time de futebol. Então, essa questão do seguro, ele é uma forma realmente de garantia de um contrato de locação, mas criaram várias subdivisões aí, que está dentro do seguro. O seguro é um bom negócio, na prática, porém muito caro para o locatário, né? O locatário tem que arcar aí com a média com um aluguel, um aluguel e meio ao ano. E o seguro, o contrato de locação com garantia, se ele ficar sem garantia, esse contrato pode ser rescindido, não tem validade. Então, é importante aí você saber. Professor, quantas garantias eu tenho no contrato de locação? Então, as principais, tá? Calção, a primeira. Segunda, fiador. E a terceira, seguro, seguro fiança. Então, ou eu uso garantia ou eu não uso, professor, é isso? É isso. Ou você faz um contrato de locação com garantia, se você quer fazer com garantia, você vai escolher uma dessas três. Não pode ficar bem garantidinho. E se eu não quero usar garantia nenhuma, professor, você pode também. Esse contrato de locação, você não precisa colocar garantia, vincular a uma garantia. Qual que é a vantagem que eu tenho, professor? Vou fazer um contrato de locação sem garantia? Meu Deus do céu! Não, a vantagem que você tem é eliminar com a alteração da lei 12.112, de 2009, você, quando faz um contrato de locação, elabora um contrato de locação, sem garantia você tem essa vantagem aí de utilizar os efeitos de uma tutela de urgência. Olha que interessante. Então, ah, compensa fazer um contrato de locação sem garantia? Depende da situação, tem que analisar o caso concreto. Mas existe essa possibilidade. Ou eu faço com garantia, se eu faço com garantia de três, eu vou escolher uma, ou eu faço sem garantia esse contrato de locação. Professor, mas isso é para os bens imóveis, né? Isso, isso é para os bens imóveis. E para os bens móveis? Os bens móveis, eu posso fazer o contrato, normalmente é feito um contrato de locação, sem garantia, nos bens móveis. Normalmente eu não utilizo garantia. Ah, mas se eu quiser criar uma garantia, posso? Pode também. É um contrato de locação que eu faço, eu elaboro esse contrato com base do Código Civil. Se eu vou fazer um contrato de locação residencial, aonde que eu vou buscar jurisprudência, professor? Lei 8.245. Professor, e se eu for fazer um contrato de locação por temporada? Lei 8.245 também. Professor, e se eu for fazer um contrato não residencial, de locação não residencial, ou seja, comercial? Lei 8.245. Professor, eu tenho 50 cadeiras em casa, vou fazer a locação dessas cadeiras para as festas, né? E eventos. Posso fazer? Claro. E você vai utilizar qual legislação pertinente? O Código Civil. Porque é o Código Civil que vai tratar dos bens móveis. Póveis rústicos, rurais, estatuto da terra. Ah, professor, é lisa, aí é outra coisa, tem uma lei própria, lisa, arrendamento mercantil, tem uma lei própria para tratar dessa espécie também, do mundo das locações também. Olha que interessante aí. Vamos lá. Vamos chamar então. Tem mais uma pergunta, não tem? O Código Civil trata de quais espécies de locação? É importante deixar claro que o Código Civil, ele trata de locação também. Em primeiro lugar, o Código Civil vai tratar das locações de bens móveis. É para lá que eu vou, lá para o Código Civil. Acabou? Não, tem muita coisa que o Código Civil, em termos de locação, ele vai tratar. Ele trata de locação de espaço para publicidade. Ele vai tratar também, o Código Civil, ele vai tratar da locação também de vagas de garagem autônomas, hein? São aquelas vagas de garagem que não estão vinculadas a um contrato de locação de bem imóvel, residencial ou não residencial. É importante deixar claro, tá? É aquela vaga de garagem autônoma, também é o Código Civil. Hotel, motel, a parte hotel, afins, também é o Código Civil que vai tratar dessa locação. Vamos lá. Agora, respondida a pergunta, vamos dar continuidade então. Já aproveitando aqui, vamos falar um pouquinho mais do Código Civil. Olha que interessante. Professor, legal. Então, eu tenho duas formas de adquirir bens móveis e imóveis. Isso. Então, você já aprendeu, é isso mesmo. A primeira forma de adquirir bens móveis ou imóveis, na vida, o ser humano tem duas formas de adquirir bens, móveis ou imóveis. É a forma originária. Originária é a cara do uso campeão. Cara do uso campeão. Aí entra o lapso temporal, aí entra aquela questão também de posse, mansa e pacífica, a vontade de ser dono, ônibus da posse, uso campeão. Agora tem até o uso campeão de abandono de lar, hein? Então, hoje o sujeito abandona a esposa e depois de um tempo ele volta para casa, ela entrou com o uso campeão na metade dele. Tem que ser meireiro. Interessante isso daí também. Olha que interessante. Depois nós temos a segunda possibilidade, a segunda forma de adquirir bens móveis ou imóveis, que é a derivada. A derivada é a compra e venda. Pagou, levou, houve a tradição. Você compra, levou. Pagou, levou. No relação de consumo, você compra, pagou, levou. Assina um contrato de adesão. Mas não tem jeito. Nem tudo nós temos condições de comprar ou ainda não queremos comprar por algum motivo, porque vamos usar por pouco tempo ou é um caso temporal e aí surge o instituto da locação. Olha que interessante. E a locação, uma alisação vasta. Nós conversamos sobre isso. Código civil trata de locação? Trata. Bens móveis. Bens imóveis também, dependendo do bem, vaga de garagem autônoma é um. Espaço para publicidade, hotel, locação de quartos, hotel, motel, a parte hotel e afins, também é um código civil que vai tratar. O código civil também é importante deixar claro que ele trata da locação de coisas, coisas, também serviços e obras. Coisas, serviços e obras. Só que a legislação, ela muda constantemente. Então, foi a legislação trabalhista na questão de serviços, locação de serviços e pegou e absorveu grande parte, grande parte dessa prestação de serviços. Então, hoje nós temos aí pouca coisa que é argumentado pelo código civil em relação à locação de serviços. Importante deixar claro. Outra questão importante aqui que eu quero falar para você é em relação à locação de imóveis rurais. Imóveis rurais é a proteção também do Estatuto da Terra, é no sentido de proteger aquele produtor, aquele sujeito que produz alimentos, produz aquela propriedade rural, então o sentido é protetivo mesmo. Quando eu falo de locação, tanto na Lei nº 8.245, como no Estatuto da Terra, o Código Civil é um pouquinho diferente. O Código Civil, no intuito da locação, ele é mais pacta sum-servana, ele força um acordo entre as partes, cada um vem um pouquinho mais do seu lado. Mas se eu for para a locação, mais no sentido ali do Estatuto da Terra, ou também da Lei nº 8.245, ele vai ser protetivo, ele protege a parte mais fraca nessa relação. E quem que é a parte mais fraca nessa relação, professor? Com certeza é o locatário, conforme conversado aqui no nosso programa. O locatário, se não existisse a proteção da Lei nº 8.245, do Estatuto da Terra, você imagina como ia ser a coisa. Se com a proteção, muitas vezes ele sofre uma grande dificuldade, sem essa proteção ia piorar. Temos como exemplo aí a Lei nº 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas como é difícil ser consumidor, professor? Imagine se não tivesse o Código de Defesa do Consumidor para proteger a relação de consumo. Vamos lá, voltando no contrato de locação, tem que ter título, tem que ter qualificação das partes, locador, locatário, tem que ter o objeto desse contrato. O objeto é o que está fazendo a locação, seja móvel ou imóvel, tem que discriminar esse objeto. Ah, professor, eu estou fazendo a locação de 50 cadeiras, então tem que estar lá no contrato de locação. Especificar que cadeira que é, como funciona essa cadeira, como funciona esse tintor, tem que especificar. Se for lá para o lado dos bens imóveis, eu também tenho que mencionar, tem que mencionar que tipo de imóvel que é, se é residencial, se não é, o número de matrícula, que é a prova da propriedade, é o RG do imóvel, ou transcrição, eu tenho que mencionar isso também, olha que interessante. Para fechar com chave de ouro, reajuste, anual, cada 12 meses eu posso fazer um reajuste desse contrato. Também, ainda no contrato de locação bem feito, é importante deixar claro que tem que ter garantia? Depende, você pode fazer um contrato de locação com garantia ou sem. Ah, mas isso daí é para bens móveis e imóveis? Exatamente isso. Quando eu falo de bens imóveis, cuidado, hein? É a Lei 8.245 de 91 que vai tratar. Então, eu tenho que dar uma olhadinha na lei e essa lei, ela é foco atuativo. Ela dá a chance do locador e locatário, porque é um contrato consensual, de escolher se esse contrato vai ter garantia ou não. Olha que interessante. Se vai ter garantia, eu vou escolher uma de três. Calção, você está craque, calção, ou fiador ou seguro fiança. Então, eu vou escolher uma dessas garantias e vou aplicar no meu contrato de locação. Ah, professor, eu vou fazer um contrato sem garantia. Posso fazer? Pode, pode fazer um contrato de locação sem garantia também de bens imóveis. E em relação aos bens móveis, eu posso fazer um contrato de locação sem garantia? Pode, o Código Civil não obriga também você colocar uma garantia nesse contrato de locação. Então, você pode também fazer. Ah, e se eu quiser fazer com garantia? Pode fazer também. Vai aproveitar o Código Civil e vai colocar uma garantia nesse contrato de locação de bens imóveis. Olha que interessante. Professor, e como que eu fecho esse contrato de locação? Eu tenho que ter assinatura de testemunhas? Tem que ter assinatura de testemunhas, sim. E assinatura do locador e locatário. É assim que você tem que fazer esse contrato de locação. E é importante também deixar claro que tem que ter o período. Esse contato, ele, se ele for determinado, ele tem o período da locação, até o fim da locação. Se eu não mencionar o período, ele torna-se um contrato indeterminado. Professor, e quais são os requisitos de um contrato de locação? Primeiro lugar, esse contrato de locação é consensual. É um acordo entre as partes, não é um ato solene. Então, esse contrato é consensual. Depois, esse contrato, ele é sempre oneroso. Como assim? Locação é um empréstimo, mas um empréstimo com pagamento, com pecúnia. Se eu não colocar um valor nesse contrato de locação, com certeza não é locação. É comodato, hein? E comodato muda até o instrumento jurídico que eu vou utilizar para salvar esse contrato. Quando eu falo de locação, eu estou falando de uma ação de despejo. Ação de despejo. Depois a gente vai conversar sobre ela. Ação de despejo. Sempre que eu tenho um contrato de locação, a única ação que eu posso utilizar, quando existe um contrato de locação e essas pessoas desse contrato estão vinculadas, é a ação de despejo. O comodato é um empréstimo gratuito, não cabe despejo. Aí a ação correta é reintegração de posse, tá? Portanto, deixar claro aqui. Ainda na locação, olha que interessante. Quando eu falo de locação, esse contrato bem feito tem que ter título, tem que ter qualificação, tem que ter reajuste anual. Esse contrato de locação, salvo exceção, se não for por temporada, esse contrato de locação tem que ter descrição do imóvel, né? O objeto desse contrato de locação é o que está sendo locado, seja móvel ou imóvel. Esse contrato de locação também deve ter aí uma garantia. Se eu posso colocar garantia, uma de três ou sem garantia. Dentro desse contexto aí, a única ação, a única medida judicial que vai colocar fim ao contrato de locação é a ação de despejo. Existe uma lenda da ação de despejo que muita gente fala, Ah, professor, eu preciso deixar o inquilino ou o locatário ficar devendo três meses de aluguel para eu ingressar com uma ação. Não é verdade. Eu posso ingressar com uma ação de despejo com dois dias de atraso, no dia seguinte do atraso. O que é importante deixar claro, que na prática, o interessante é sempre notificar esse inquilino, esse locatário, para dar ciência a ele que ele está devendo. E depois ingressar com a medida judicial dessa ação de despejo. Então, despejo, é uma lenda falar que eu vou ingressar com uma ação de despejo somente quando passar três meses, professor. Eu posso cobrar três meses na diplência, eu posso cobrar esse meu locatário. Não, você pode ingressar com a ação de despejo no dia seguinte. Inclusive, a Lei nº 8.245, ela autoriza você acumular a ação de despejo acumulada com cobrança dos valores não pagos. Olha que interessante. Então, ela autoriza você fazer essa acumulação aí. Bom, ainda na ação de despejo, quando eu falo da ação de despejo, é importante deixar claro que eu não só vou utilizar o despejo para as questões de falta de pagamento. O despejo é uma ação que eu posso utilizar quando o contrato de locação, existe um descumprimento desse contrato de locação. Como assim, professor? Esse locador ou locatário, ele tem um dever. O dever do... Qual o dever, professor? De zelar pelo bem, móvel ou imóvel, cuidar, fazer a manutenção. E quando eu não faço essa manutenção, eu posso ingressar com uma ação, eu como locador, posso ingressar com uma ação para reaver esse bem móvel e móvel de volta. Então, a ação de despejo não é só para falta de pagamento, mas existem várias teses aí que eu posso usufruir. Outra tese que eu posso usufruir, reserva de usufruto. Então, faleceu, as partes vieram a falecer, eu posso ingressar com uma ação de despejo também. Olha que interessante também. Dentro disso, já que a gente está falando de despejo, vamos deixar claro aqui. Ambos, tanto locador como locatário, têm direitos e deveres. Ambos têm direitos e deveres. Professor, qual que é a responsabilidade do locador? Para ficar fácil e mais didático para você compreender, o locador sempre terá responsabilidade quando o defeito ou o problema é estrutural. Como assim, professor? Você vai guardar desse jeito aqui. Locador, qual que é a responsabilidade do locador? Quando é o locador que tem que arrumar, professor? É isso que eu quero perguntar para você, professor. Quando o problema é estrutural. Estrutural é aquela questão do vazamento, porque o telhado está ruim na casa, o telhado está vazando no meio da sala, está queimando lá a televisão nova do locatário. Essa questão estrutural é obrigação do locador. O locador, quando fornece um bem móvel ou imóvel para ser locado ao locatário, esse bem móvel, com certeza, tem que ter os requisitos de qualidade. Ou seja, tem que ser um bem móvel ou imóvel que eu posso utilizar sem precisar, sem correr nenhum risco. Essa é a intenção. Esquece um pouquinho do locador. Vamos lá para o locatário. Professor, e quando o reparo é de responsabilidade do locatário? Quando essa reforma for de manutenção. Manutenção locatário, manutenção locatário, estrutural locador. Fica mais fácil de guardar. Como assim, professor? Olha um exemplo aqui. Vamos lá para o bem imóvel. Olha que interessante. O sujeito fez a locação do imóvel e esse imóvel está com vazamento no telhado. Só que está com vazamento do telhado porque o telhado, a calha do telhado entupiu. Entupiu porque tem uma árvore do lado, o vizinho, ninguém limpa o telhado. Professor, é manutenção ou é estrutural? É manutenção. É manutenção. Tanto é que é manutenção que se tivesse limpado o telhado, a calha, uma devida manutenção, não teria ocorrido esse vazamento. Então, de quem que é essa responsabilidade? É do locatário. É do locatário. Diferentemente, se o locador alugasse o imóvel com o telhado todo trincado. Com esse vazamento, é relacionado a manutenção ou a estrutura? Não, a estrutura do imóvel. A estrutura tem que estar adequada. Olha que interessante. Então, a responsabilidade para a gente guardar, estrutural, locador, manutenção, locatário. É assim que a gente vai guardar, fica mais didático, fica mais fácil também. Então, é assim que eu vou guardar. Professor, quando tem um vazamento, então, eu posso ligar para o locador e falar assim, locador, você tem a obrigação de arrumar. Você vai ter que analisar. É estrutural ou é manutenção? Porque se for manutenção, a responsabilidade de quem? Do locatário, do inquilino. É a manutenção, o reparo, o cuidado, o zelo do dia a dia. Porque está lá na lei 8.245, as obrigações, os direitos e deveres. E qual que é a obrigação do locador? Manter o objeto a ser locado, a parte estrutural digna de locação. Eu não posso fazer a locação de um bem imóvel ou imóvel quebrado. Um bem que vai gerar risco à outra parte, ao locatário. Já das responsabilidades dos locatários, é interessante frisar que ele tem que pagar o aluguel em dia. Além de pagar o aluguel, ele tem que zelar pelo bem, cuidar do bem, ou seja, fazer a manutenção constante desse bem. Então, fica mais didático, fica mais fácil a gente guardar assim. Responsabilidade do locador, qual que é, professor? Estrutural. Responsabilidade do locatário? Manutenção. Zelar o bem, cuidar do bem. Olha que interessante aqui. Desse jeito que a gente vai guardar, fica muito mais fácil. Vamos lá, chegou o grande momento. Vamos para as perguntas, vamos esclarecer as dúvidas dos nossos alunos. Quando é obrigatório o contrato de locação escrito? Vamos lá, olha que interessante. Em relação aos bens móveis, também é facultativo. Também é facultativo. O contrato pode ser escrito ou verbal. Em relação aos bens móveis, aqueles regulamentados pelo Código Civil. O Estatuto da Serra também deixa facultativo isso. Pode ser escrito ou verbal. Chegando na Lei 8.245, que é a lei que vai tratar a lei do inquilinato, a lei que vai tratar das possibilidades de locações de bens imóveis, residenciais, não residenciais por temporada, a gente tem que se atentar a essas três espécies. Residencial, tem que ser escrito? Não, na verdade é facultativo. Pode ser escrito ou não. Imóveis não residenciais, pode ser escrito ou não, também é facultativo. Agora o problema está onde? Ele está na locação por temporada. Na locação por temporada, realmente tem que ser escrito, é obrigatório. Vamos lembrar lá do comecinho da aula. Locação por imóveis por temporada, é importante deixar claro que tem que ser escrito. O prazo não pode passar de 90 dias. Ah, professor, eu não posso renovar, não posso renovar esse contrato de locação por temporada? Pode, desde que não ultrapasse os 90 dias, tá? Então, 45, renova por mais 45. Mas a regra do jogo é escrito. Professor, então, para resumir, tem que ser escrito ou não tem? Depende da situação. Na verdade, a exceção é o quê? É a locação por temporada que, obrigatoriamente, tem que ser escrito. Código civil é facultativo, pode ser escrito ou não. Lei 8.245, imóveis residenciais ou não residenciais, ou seja, os comerciais, também é facultativo. Estatuto da Terra também é facultativo. Então, é importante deixar claro que é facultativo você faz ele escrito ou não. Depende, você que vai escolher. Nós sabemos que, juridicamente, hoje em dia, tem que fazer tudo escrito, é uma orientação prática. Mas, se você quiser fazer verbal, você pode fazer. Em relação ao contrato por temporada, sempre escrito, ok? Sempre escrito. Vamos lá, vamos dar continuidade, então, ao nosso programa. Olha que interessante aí. Professor, quais são as ações que eu posso utilizar em relação à locação? Falando de locação, nós temos várias medidas judiciais a serem utilizadas. São as chamadas ações locatícias. Essas ações são as ações que nós podemos utilizar no mundo das locações. Quando eu falo de locação, é contrato de locação. Requisito principal, onerosidade. É um empréstimo que não é gratuito, é oneroso. Eu pago por esse empréstimo. Diferente do comodato, que é gratuito. Comodato é gratuito. Olha que interessante. Então, primeira ação a mais importante quando a gente fala do mundo das locações, das ações locatícias. Primeira ação que a gente mais utiliza, e a gente mais faz um vínculo com a locação, é a ação de despejo. Essa ação de despejo, é importante deixar claro, vamos tirar as lendas de lado. Ah, professor, eu só posso ingressar com essa ação de despejo após três meses de falta de pagamento. Não é verdade. Eu posso ingressar com a ação de despejo no dia seguinte da falta do pagamento. Então, a ação de despejo é o instituto que eu tenho para rescindir o contrato, o instituto jurídico que eu tenho para rescindir o contrato de locação. E a ação de despejo não é só por falta de pagamento, que é um dos motivos que eu posso utilizar a ação de despejo. Mas eu posso utilizar a ação de despejo também para descumprimento contratual. Eu posso utilizar a ação de despejo também em virtude de falecimento dos locatários. Então, eu também posso utilizar a ação de despejo. Posso utilizar a ação de despejo também, reserva de usufruto, quando ocorre o falecimento também, na questão da reserva de usufruto, eu posso utilizar a ação de despejo. Então, a ação de despejo é a ação que eu mais utilizo em relação ao mundo da locação. Mas nós temos também a consignação, a ação de consignação de pagamento de aluguel. Que é aquela situação que o locatário, ele não acha o locador, ele não acha o locador. Ele procura o locador, quer pagar para o locador e ele sumiu. Foi viajar, ou a imobiliária, o administrador, o advogado que recebe esse aluguel, sumiu. E aí ele fala, ah, então eu não vou pagar, não pode fazer isso. Porque senão, o que vai acontecer? Vai ocorrer encargos, multas, ele vai se tornar o errado da história. Então, a intenção é fazer o quê? É consignar esse valor, consignar esse valor do aluguel. A ação correta é a ação de consignação de aluguel. Essa ação, eu vou pagar, eu vou pedir autorização, vou explicar a história à justiça, né? E aí vou ter realmente a autorização de fazer esse depósito em juízo. Professor, qual que é a vantagem disso? Em primeiro lugar, você não vai ficar devendo aluguel. Então, não vai correr o risco de pagar encargos, multas, juros. Em segundo lugar, não vai correr o risco da ação de despejo por falta de pagamento. Então, essa é uma ação muito utilizada, deve ser utilizada naquela situação que sumiu o locador. Eu não acho o locador ou quem receba por ele. Sumiu esse sujeito. E aí, o que eu faço? Eu faço a ação de consignação em pagamento. Eu peço autorização, faço o depósito judicial. Feito esse depósito, eu não vou estar inadimplente e também não vou pagar juros, né? Não vou correr o risco de ter esse contato rescindido através de uma ação de despejo por falta de pagamento. Olha que interessante. Professor, acabou? Não, nós temos a boa ação que é a ação revisional. Aquela ação que fica fácil de enxergar lá no mundo do direito de família, revisão revisional para aumentar a pensão alimentícia, para baixar a pensão alimentícia. Aqui não. Aqui é a questão da locação. Essa ação revisional é quando o locador, o proprietário, ele acha que está recebendo muito pouco pelaquela locação, ele acha que deveria receber mais. Essa ação, na verdade, serve tanto para o locador como para o locatário. Para o locador, olha que interessante, para o locador é aquela situação que ele acha que deveria receber mais. E para o locatário? Aquela situação que ele acha que deveria pagar menos. E quando acontece isso, professor? É aquela situação onde o sujeito tem um imóvel comercial. É muito utilizado no direito imobiliário, na questão da locação de imóveis não residenciais, ou seja, as comerciais. O sujeito tem um comércio e aí vem o metrô, pum, constrói. Próximo, dá dois quarteirões no metrô. O locador fala, opa, está perto do metrô, foi valorizado esse imóvel. Tem que pagar mais, ele pode entrar com uma revisional. Nessa situação, pode também o locatário se defender. Pô, professor, o locador não entra com a ação revisional, mas o contrato em vigência, ele fala assim, agora eu quero mais, eu quero um valor maior, eu quero o dobro, o triplo, porque agora o seu comércio, o meu imóvel está perto de um metrô. E aí cabe ao locatário ingressar com uma ação revisional para fixar um valor justo. Isso é feito até perícia, um levantamento, uma avaliação desse imóvel para verificar o valor correto. Então, a revisional cabe tanto para o locador como para o locatário. Olha que interessante. Acabou, professor, no mundo das ações locatísticas? Não, é importante frisar uma ação muito conhecida, que é a renovatória, a ação renovatória. Professor, quando serve? Quando que eu vou utilizar essa ação renovatória? A ação renovatória é aquela ação que eu posso utilizar, eu que eu falo locatário, não locador, mas locatário, que ele percebe que se ele não ingressar com essa renovatória, porque ele já teve algum problema com o locador, ele vai ser o quê? Despejado, não vai ter o contato renovado. Olha que interessante. A ação renovatória é uma ação que tem vários requisitos. Primeiro requisito, o contrato tem que ser escrito. O contrato tem que ser escrito. Professor, é obrigatório o contrato escrito? Não, a gente já conversou sobre isso. É facultativo, eu faço escrito se eu quiser ou não. Pode ser verbal também. Mas a ação exige que o contrato seja escrito. Além do contrato ser escrito, o prazo tem que ser determinado. Como assim? Tem que ter começo e fim. Começo e fim. Diferente de um contrato de alocação, onde é para o prazo indeterminado, não tem fim. Esse contrato de alocação para o prazo determinado, que tem começo e fim, também um requisito importante da renovatória, mais o contrato escrito. E outra questão importante também. O comerciante, o comerciante que usa o fluido dessa ação renovatória, tem que ter o lapso temporal de estar no mesmo ramo comercial, no mínimo três anos. Três anos no mesmo ramo. Três anos. Ah, professor, como assim três anos no mesmo ramo? O sujeito está dez anos nesse imóvel. Só que nos dois primeiros anos, ele abriu pizzaria. Depois viu que não dava muito dinheiro, ele abriu um restaurante, comida por quilo. Aí voltou na pizzaria. Aí da pizzaria ele abriu uma esfirraria. Não é o mesmo ramo, né? Ah, agora deixa, agora eu vou fazer um, vou guardar, vou fazer um galpão aqui para fazer uma distribuidora de água. Não, agora eu vou fazer uma oficina mecânica. Não, agora eu volto para a pizzaria. Então, dez anos ele teve aí sete atividades, oito atividades. Então, está fora do requisito. Porque o requisito para a ação renovatória é três anos, no mínimo, ou mais, né? Mas no mínimo três anos na mesma atividade. Ou seja, na mesma atividade. No mesmo ramo, no mesmo comércio. Fora isso, esse contrato aí tem que ser no mínimo também de cinco anos. Cinco anos. Então, três anos na mesma atividade, cinco anos no contrato, escrito e determinado. Com todos esses requisitos, e aí vem um lapso temporal importante que você tem que guardar. Eu posso usufruir da ação renovatória, que é a renovação desse contrato compulsoriamente. A justiça vai falar assim, não, esse contrato vai ser renovado compulsoriamente. Mas eu tenho um lapso temporal. Se eu fugi desse lapso temporal, eu não posso usufruir dessa ação. Qual que é esse lapso temporal, professor? Eu posso ingressar com uma ação renovatória, um ano, um ano antes, o contrato tem que estar em vigência, não pode estar bem em cito. Um ano antes do término, um ano antes do término, a seis meses antes do término desse contrato. Como assim, professor? Então, eu entrei no... fiz a alocação. E fiz a alocação, depois de cinco anos já posso ingressar com a ação? Vai depender. Você tem que estar um ano antes de terminar esse contrato, um ano antes, a um ano antes, a seis meses do término desse contrato. Professor, fora desse período, eu não posso ingressar com a renovatória? Não pode. Você não terá o direito de usufruir esse instituto. Então, você tem que estar nesse imóvel cinco anos, no mínimo. Três anos do mesmo comércio. Contrato tem que ser escrito. Prazo determinado. Todos esses requisitos, legal, cabe a renovatória? Cabe, mas você vai se atentar ao prazo. Um ano antes de vencer, um ano antes, a seis meses antes de vencer o contrato. O fim do contrato, o término do contrato. E aí, feito isso, se estiver dentro desse período, desse lapso temporal, você pode ingressar com essa ação renovatória, que é a renovação compulsória desse contrato de locação. Fique atento ao prazo. Um ano a seis meses antes do fim do contrato, do término do contrato de locação não residencial. Olha que interessante, olha que instituto bacana. Professor, então nós temos as ações locatórias. Quais são as peças? Quais são as ações adequadas? Primeira, despejo. Nós aprendemos que o despejo não é só por falta de pagamento. Mas o despejo serve para outras questões também, descumprimento contratual. Não só descumprimento contratual, mas também a falta de pagamento. Entre outras questões, nós temos várias teses de despejo. Depois, nós temos a ação de consignação de pagamento de aluguel. O credor, não acha o credor, lá na consignação comum, que nós estamos acostumados ao credor, não acha o credor, o devedor não acha o credor, ele faz a consignação de pagamento. Aqui nós falamos de consignação de aluguel. Por quê? O locatário não acha o locador. Ele vai correr o risco, depois o locador aparece do nada e fala, você não pagou o aluguel, vai ingressar com uma ação de despejo por falta de pagamento. Ele queria pagar, mas não achou, não achou o locatário, o locador ou quem o representasse nessa situação. Então, a ação correta é a ação de consignação de pagamento de aluguel. Então, essa é uma boa ação também. Temos a revisional. Serve para quem, professor? Quem pode usufruir dessa ação? Tanto o locatário como o locador. Os dois podem usufruir dessa ação. Olha que interessante. E aí, temos essa ação também, a renovatória, no caso da locação não residencial. Olha que interessante aqui. Legal, estamos chegando ao fim. Quero convidar você para continuar assistindo nosso programa. Não vai perder a próxima aula, muito importante para você, para o seu sucesso, tá bom? Então, aguardo você na nossa próxima aula. Até. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti